Música Sou casada há 11 anos, estou tentando engravidar há 6 anos, exatamente. Foi quando eu descobri alguns problemas que eu tenho de endometriose. Fiz alguns estudos, fiz muitos exames, como o videolaparoscopia, que foi onde identificou que eu tinha. Fiz também o CA-125, o exame de sangue, constatou que ele estava alterado. Foi por isso que eu fiz a vida, só por causa desse exame de sangue, né? E vim para o Pérola Baito, através de uma amiga que me avisou que tinha uma triagem. E através dessa triagem que eu fiz, passei nos médicos tudo e eles me encaminharam para a parte de fertilização in vitro. Já fiz a primeira tentativa, que não deu certo. Lá a fila de SPÉ é 2010, mas desde que eu passo nele em 2009. Que aí fiquei um ano fazendo os exames, tentando identificar o que eu tinha, que ele não foi detectado. Aí através do CA-125 que eu fiz, que deu uma alteração, que é 35 UIS, né? Deu 47 na época. Aí através dele eu pude pleitear lá no meu convênio e exigir o exame, a videolaparoscopia. Eles só fizeram por causa disso. Eu sou uma das nove filhas da minha mãe. Ela tem nove filhos ao todo. Meus irmãos todos têm filhos. E todos têm. Um tem três, o outro tem nove. Cada um tem um tanto. Eu sou a única na família que não tem. Então quando você namora, já começa a perguntar quando você vai casar. E agora, depois que você casa, quando que você vai engravidar? Tem aquela cobrança. Um pergunta, você não vai engravidar? Ah, você não quer filho pra não ficar com o corpo feio? E a pessoa não sabe os problemas que você tem antes disso. Meu esposo, é mais ruim pra ele ainda, porque ele é filho único. Ele já tá com 45 anos. E assim, quem vê assim fala, não, ele não dá conta da mulher. É o que falam. Muitas pessoas falam isso mesmo. Não conseguiu fazer um filho até hoje. Eu já ouvi essas besteiras das pessoas. Só que a pessoa não sabe o problema que a gente passa. Ele tem problema de depressão, tem que usar remédio controlado. Já tem os problemas dele, ainda tem mais esse? Aí fica complicado. Por ele ser filho único e essa cobrança em cima. E vem a cobrança em cima de mim também, a respeito disso. Que quando que eu vou dar um neto pra minha sogra? Quando que eu vou dar um filho pra ele? Por ser filho único, ainda casado com uma pessoa que tem problema. Tô confiante que eu vou ter meu filho. Pra mim, é o máximo. É poder estar com a família no final de semana. Poder sentar na mesa pra comer. Poder ir no parque. Poder levar na escola. É tudo que eu quero. É tudo que eu queria como mãe. 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 Obrigado.